Minha torcida brasileira preferida, bem vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar, entendeu? Seguinte galera, e o Deverson hein? O Deverson do Palmeira aprontando as dele cara É um cara desmiolado, esse não tem jeito mesmo Sinceramente, depois dessa eu desisto Eu sempre defendi o Deverson aqui, sempre gostei dele como jogador Ele foi decisivo pro Palmeiras em vários jogos Fez gol de final de campeonato brasileiro ali, que deu título pro Palmeiras Mas sempre teve um miolo a menos, teve um parafuso a menos na cabeça É complicado ali Aí o Deverson tava emprestado, aí voltou aí porque o clube da Espanha não quis mais Até porque ele aprontou uma feia lá, que tem um vídeo que rolou aí nas redes sociais Complicado do Deverson né, se rolando no chão Aprontando as dele né E agora no jogo contra o Atlético Mineiro Praticamente pôs em risco a classificação do Palmeiras Porque invadiu o campo antes do gol ser concluído né Percebeu, acho que ia sair o gol E já saiu correndo na frente pra comemorar antes do Do tocar na bola e botar pra dentro Cara, que absurdo Foi advertido com cartão amarelo Mas, grande parte aí dos torcedores do Galo Algumas pessoas da imprensa Questionaram né Porque esse que tem na regra lá, que deveria ser anulado o gol Porque ele invadiu o campo né Ele era um jogador da reserva, invadiu o campo Mas a Comebol hoje divulgou aí o áudio do VAR E aí confirmou que eles viram a jogada Eles discutiram a jogada E resolveram dar apenas um cartão amarelo pro Deverson Pela invasão de campo né Porque realmente não interferiu na jogada né O Deverson, ele não atrapalhou, não fez nada Segundo dizem aí, eu não vi a regra direito tá Confesso pra vocês Mas pelo que eu vi, que eu li, escutei Diz que essa regra válida Caso o jogador atrapalhe o jogo Entendeu, interfira na jogada Interfira no lance E não foi o que aconteceu né Óbvio, ele se empolgou um pouco ali E invadiu o campo Mas cara, isso pôs em risco véi Imagina, pôs em risco a classificação do Palmeiras Mas que naquele momento o juiz decide Anular a jogada, anular o gol Olha a besteira que esse cara fez véi De boa E o problema de tudo né Ah, vão afastar ele do time Deveria ser afastado Na minha opinião deveria Não jogar mais no Palmeiras Depois dessa Porque é demais Só que aí vai por quem né Não tem ninguém mais Só tem ele ou a Luiz Adriano Nenhum dos dois quer jogar Ele quer jogar né Mas não joga Tá jogando mal ultimamente Tá fazendo nada Então complicou né Complicou aí A diretoria não trouxe nenhum outro nove Que a torcida tanto pediu E agora pode fazer falta né Tem uma final contra o Flamengo Com um time super agressivo Um time É indiscutivelmente muito melhor que o Palmeiras E o Palmeiras vai ter que jogar um pouco mais do que jogou contra o Galo Pra segurar o Flamengo E jogar por uma bola Que essa que é a verdade Mas então fica essa do seu Deverton E ainda não Não se conformando E ele ainda Vai nas redes sociais E se manifesta sobre o tema Em vez de ficar quietinho Cala a boca Cara Qualquer coisa que você fale agora Pode ser usada contra você Contra o Palmeiras Cara Imagina uma coisa dessa E ele nas redes sociais Sabe o que ele falou Vou ler aqui Falem o que quiser Estamos na final Querem procurar algo Pra não falar da nossa conquista Né Estamos na final Aí dá aquela piscadinha Piscadinha da inveja Meu Deus do céu É um idiota né Um trouxa mesmo né Cara Ainda Além de tudo Fazer cagada Ainda Quer fazer gracinha ainda Quer pisar nos outros Quer dar um de gostoso Pelo amor de Deus mano Não faz isso Não atrapalha o Palmeiras Não atrapalha a torcida do Palmeiras Se você veio aqui É pra ajudar Não é pra ferrar com a gente não Foi muito difícil essa classificação Foi doloroso Penoso Sofrido E aí você põe em risco tudo isso cara Com atitude idiota tua Atitude imatura né De criança Não é nem profissional parece né Que absurdo Mas é isso galera É isso que eu queria expor Eu tinha que colocar minha opinião aqui Porque realmente eu achei um absurdo E se na hora do jogo Tivesse anulado aquele gol Juro por Deus Eu falo pra vocês Eu não estaria aqui Reclamando Achando que foi injustiça Não Seria justo na hora sim Se for a regra Se essa for a regra Se ele fosse justo Com certeza eu não estaria aqui Contestando também Fazendo mimimi e nada Porque a regra é regra O que é certo é certo Na minha opinião é isso O fato é que Na minha opinião Não houve interferência Pelo que eu ouvi das regras É só se ele interferisse Na jogada Ou se colocasse em risco Alguma coisa ali Do lance do jogo O que não foi o caso Que ele teria Que seria Caso de anulação Do gol E aí depois De repente o Galo Entrar na justiça E diz que não vai entrar O Galo diz que não vai entrar Na justiça Que era anulação da partida Anulação do gol E aí o Galo se classificaria Sei lá O fato é que Por enquanto é o Palmeiras Que está classificado Espero que isso Pare por aqui Vamos ver O que vai acontecer Mas que besteira Do Deverson Meu amigo do céu Pra mim Tinha que expulsar Do Palmeiras Tendo ou não tendo Outro centroavante Na boa Valeu Até mais